José Lira é professor aposentado e aos 60 anos achou uma nova fonte de inspiração para a vida. As plantas são samambaias, orquídeas, algumas muito valorizadas como esta mini orquídea avaliada em mais de 5 mil reais. Esta área é dedicada aos mini cactos e suculentas, plantas que são produzidas aqui na casa do Sr. José Lira. Quando eu era novo, eu sempre gostei de trabalhar com plantas, passarinhos, animais em si, porque a gente sabe que as plantas, por exemplo, é uma grande terapia. Às vezes a gente está triste, desanimado, a gente vai ali e cuida delas um pouquinho, aquela tristeza, aí a gente começa a alegrar. Eu, por exemplo, trabalhei 32 anos no Colégio Santo Antônio, Polivalente, Américo Machado, Estela Matutina e aposentei há uns dois anos atrás. Continuei a trabalhar, mas esse ano, 2014, eu resolvi dar uma parada e cuidar, então, de outra coisa. Então, para não ficar dentro de casa, às vezes triste, desanimado, eu fui trabalhar com as plantas. A variedade é imensa e a beleza também. E hoje, o que era um hobby se transformou em uma forma de ocupação, uma terapia e uma renda extra. Cactos e suculentas são plantas delicadas e fáceis de ser cuidadas, porque elas não dependem muito de água, basta molhar uma vez 15 em 15 dias. E quando, às vezes, a gente tem um cacto como esse, às vezes uma folha dessa, ela cai. Aí a gente não deve jogar fora, a gente pega ela, deixa de um lado, uns 15 dias, ou 20, ou até mais, aí ela começa a brotar e ela começa a ficar dessa maneira aqui. Ela começa a formar o broto. Aí, com o broto, a gente vai e transporta para o vaso. Cada planta tem uma história e um trato diferenciado. Como ele mesmo diz, é simples e fácil. Basta ter carinho, amor e paciência. Ele dá uma dica de como fazer as mudas. O ideal, o bom, é quando a gente cuida, porque aí a gente passa a ter o amor pela planta. E aí, quando ela cai, a gente começa a plantar, a gente vê. O bom é quando você vê ela crescer e nascer. Aí você vai fazer o quê? Você pega um pouquinho de brita, coloca no fundo do vaso, coloca terra preta misturada com areia, que essa aqui já está preparada com areia. Areia comum, areia lavada. Vai, ajeita e coloca a mudazinha, como você quiser. E aí sim, você vai... A folha que caiu fica toda na terra. A folha que caiu fica toda na terra. Tanto para os cactos, como para as suculentas. Aqui também, nós temos uma muda de cacto. Então, como é uma vasilha, a gente pode pegar várias mudas, né, para o vaso ficar bonito e fazer a muda. Aí depois, né, para dar um toque diferente, diferenciado da planta, aí a gente vem com as pedrinhas brancas ou a colorida também, né, e coloca no vaso. E aí, nesse vaso, não pode ser molhado no início logo. Você espera uns 15 dias, mais ou menos, né, e aí vai e começa a molhar um pouquinho de água de 15 em 15 dias. A cacto e suculenta não pode ser molhada. Por exemplo, pegar aqui e colocar um copo de água. Não, tem que ser bem pouquinho ao redor para a planta ir absorvendo a água.